Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim mostrar pra vocês um tapete que eu fiz hoje. Olha gente, esse tapete é muito simples, tá? Eu sempre via ele por aí nos... no Instagram, né? Sempre tô lá buscando inspirações, né? E eu sempre via esse tapete e tinha muita vontade de fazer. Então, eu resolvi hoje fazer, tá? Já que eu tenho vários restinhos de fio, né? Eu resolvi aproveitar fazendo aí esse modelo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui os detalhes, olha. Usei aqui a flor catavento, na cor rosa bebê, tá? Essa flor é bem fácil de fazer, bem econômica, gasta pouquinho fio, tá? Eu não tinha rosa mesclado pra tá fazendo, então eu resolvi colocar uma cor lisa mesmo, tá? E coloquei, olha, o verde... não me lembro no momento, acho que é verde pistache, se eu não me engano, essa cor, tá? Também número 6, olha aqui, foi todinho usado o fio 6 pra fazer essa peça. É... aqui eu usei o fio na cor cru, tá? O barbante número 6, também na cor cru. Então, olha, eu usei apenas 3 flores, tá? Depois eu vou passar pra vocês as medidas, que ficou tudo certinho. Fiz aqui, olha, 4 carreiras na cor cru. É... usei também a cor rosa bebê. A mesma cor que eu usei aqui, olha, eu repeti aqui, eu tinha bem pouco fio, passei o medo danado da linha não dar, mas consegui fazer. Tá? Sobrou bem pouquinho fio na cor rosa bebê. E eu não tinha outro tome igual. Então, eu torci muito pra linha dar e deu certo, né? É... sabe aquele medo que a gente fica, né, gente? Quando tá acabando o fio, a gente pensa, ai, meu Deus, será que vai dar? Será que não vai? Mas, enfim, deu e sobrou bem pouquinho. E o restinho que sobra, gente... Aqui, gente, olha, eu fui buscar pra vocês verem. Olha só, sobrou bem pouquinho fio, né? Então, eu já deixei ali, eu nem vou guardar lá no meu estoque. Porque eu vou fazer aquele tapete espiral. Sabe que é tapete redondo espiral, que já tem vídeo aula aqui no canal? Eu vou fazer dele, tá? Usando aí bem os restinhos, mesmo assim, olha, quando tá acabando, porque eu quero uma peça bem colorida. Então, como sobrou e eu não vou guardar, eu já vou pegar, tá? Depois que eu terminei esse vídeo, já vou pegar e já vou iniciar com ele esse tapete que eu tô falando pra vocês que eu vou fazer, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado, feito apenas mesmo com restinhos assim, olha, de fio, pra ficar bem colorido, tá? Então, vamos lá. Esse que eu mostrei, o rosa bebê, né? O cru, olha, sobrou pouco fio também, tá? Mas eu fiz mesmo com restinhos, tá? A intenção foi essa, foi tá usando mesmo os restinhos de fio. Esse aqui, olha, é o rosa pink, tá? Tá vendo? Ele tá um tom mais claro, né? Mas ele é o rosa pink, tá? É rosa pink. Mas, é... Devido ao lote, né, gente? Tem uns lotes que vem mais claro, outros mais escuros, né? Então, esse aqui é o rosa pink também, foi que eu fiz aqui essas três carreiras. E para finalizar, eu usei esse fio bordô, também restinho de fio, olha, gastou bem pouquinho, tá? É, pra tá fazendo. E deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, olha. Tá vendo, gente? Olha que biquinho lindo. Eu fiz uma carreira igual aqui, olha, e vim com duas carreiras de bico, tá? Finalizei apenas assim. Achei que ficou bem lindinho, né? Vocês gostaram? Gente, eu amei fazer esse tapete, tá? É, eu falo tapete espiral da grade, na verdade. Tá? Eu não sei, deve ter vídeo aula, mas aqui no meu canal não tem ainda. Tá? E eu amei fazer, gente. Fiz ele tão rápido. Posso dizer pra vocês que ele é muito rápido e econômico, né? Deixa eu mostrar mais de cima, pra vocês verem ele todo. Olha só, gente. Eu fiz aí um degradê de cores, né? Na verdade, eu queria estar usando aí todos os tons de rosa que eu tinha. Mas eu resolvi estar colocando essa cor, gente. Essa cor é a magenta. Tá? É... Não me lembro a marca desse fio, mas tem ele no bordô, tá? É o mesmo, é praticamente o mesmo bordô que tem aí de outras marcas, tá? É aquele roxo bem escuro, né? Eu acho lindo e eu achei que super combinou aqui, né? Com esse degradê de cores, não é mesmo? Ficou lindinho, né? Usando aqui essas quatro cores. Aqui, olha, eu sempre gosto de estar usando o branco ou o cor cru, tá? O que é pra começar bem no clarinho e ir escurecendo pras pontas, né? Eu achei que fica aí, olha, um efeito bem legal na peça, né, gente? É... Medidas. Que eu queria falar pra vocês. Esse tapete, ele ficou medindo 77 centímetros de comprimento, tá? Portanto, aí, quase 80 centímetros, né? Um tamanho ótimo. E 51 centímetros aqui, olha, na largura, tá? Então, eu achei, né, que ficou um tapete no tamanho ótimo pra vender, tá? Acabei de postar ele. É... Eu tenho certeza que vai vender bem rápido, né? Porque eu tenho vários clientes que amam, assim, um tapete degradê. E eu acho que, como ele ficou bem lindo, eu acho que vai vender bem rápido, né? Então, mara, né, gente? Eu vou pôr na torcida, tá? É... Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é que eu vou deixar a foto lá no meu Instagram. Meu Instagram é crochês da Adria Oficial. Eu gravei um vídeo rápido também, tá? Um Reels. Pra mim tá colocando lá, pra vocês verem os detalhes dessa peça, tá? Mostrei bem de pertinho pra vocês, mostrei os detalhes. Vocês não podem perder. Então, gente, dá uma passadinha lá no meu Instagram. Quem não me segue, se puder, siga, tá? Vamos nos conectar lá também. Pra gente ficar aí mais pertinho, tá bom? Ah, gente, é... Sempre vocês me perguntam o valor de venda dessa peça, tá? Eu postei ele pra vender a R$45,00, tá? Eu acho que aí é um preço bom, né? R$45,00 que eu postei essa peça pra vender, tá bom? Aqui na minha cidade mesmo, que eu vendo, tá? Eu coloco aí nos grupos de Facebook, grupos de venda e também no status do meu zap, tá? Então, fica a dica aí de venda pra você que não sabe aí como começar a vender, como vender, né? Então, fica aí a dica pra vocês. E outra coisa, gente, é... Eu fiquei tão apaixonada nessa peça que eu tô pensando de fazer um de cada cor, sabe, gente? Esse modelo, eu posso falar pra vocês que ele é viciante, tá? Quem faz um, tenho certeza que não fica sem algum não. Vai fazer mais, tá? Eu já pensei de fazer em tons de vermelho, de azul, de verde, de amarelo, tá? Então, tem aí várias tonalidades, né? Que você pode aí fazer uma combinação. Tá fazendo aí o degradê pra tá fazendo esse modelo, tá? Então... É... Quero muito aí com esse vídeo inspirar vocês, tá? Se você ainda não fez esse modelinho, gente, faça. Porque ele é maravilhoso. Vocês vão gostar. Tenho certeza, tá? Então, olha, tá aqui os fios que eu usei. Tá? É... E, gente, olha, por hoje é só. Vim mesmo só mostrar pra vocês, tá? E também dizer pra vocês que eu tô preparando novidades, modelinhos novos aí pra vocês. Para serem postados aí no decorrer da próxima semana, tá? Então, não se esqueça. Já se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber aí as notificações direto no seu e-mail. Tá? Aí, não esqueça também de deixar seu like aí nesse vídeo, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus